e aí pessoal seja bem-vindos a mais um vídeo aqui do super acadêmico e hoje nós vamos continuar com nossa playlist do livro a nova alma do negócio nossa xerox aqui nova alma do negócio do tom morris hoje a gente vai falar sobre a verdade sobre como a aplicação da verdade o desafio intelectual no trabalho faz com que haja o sentido de realização de excelência que ele fala e aí vamos fazer alguns comentários filosóficos alguns comentários críticos a respeito da própria posicionamento do tom morris é antes de começar não se esqueça de se inscrever no canal né se você não tá inscrito se inscreva no canal é de like no vídeo é importante o like no vídeo porque faz com que outras pessoas sejam sugeridas e assistir o vídeo né comentar também vai fazer comentários faz com que haja mais engajamento no vídeo e partilhar que você pode pegar e estimular outras pessoas que podem se interessar pelo assunto e assistir o vídeo também além disso se você puder apoiar o canal tá aí a descrição do vídeo o primeiro link é do apoia-se que eu vou passar para vocês agora o nosso esporte do apoia-se para você ver aí do que se trata falar deixa eu interromper aqui o conteúdo de vocês só um pouquinho para lembrar que você pode apoiar o canal super acadêmico agora indo aí na descrição do vídeo e apertando em apoia-se no link do apoia-se vai lá na nossa comunidade e clique lá para apoiar a partir de um real agora se você tiver um pouquinho mais disposição e apoiar a partir de 60 reais você ganha como recompensa um dos meus livros um desses livros aqui a sua escolha são cinco livros possíveis que eu posso mandar para você direto da editora tem o em busca da verdade 1 e 2 que você pode pegar tem o antropologia filosófica na notas de aula tem um quarto escuro no palácio da alvorada e tem o novembro de 2019 de lula da silva qualquer um desses livros a sua escolha é só apoiar a partir de 60 reais com esse apoio e junto com os outros apoios que já a gente já tá acumulando no canal a gente vai conseguir melhorar ainda mais o conteúdo do canal agora vamos para o conteúdo do vídeo valeu pois bem esse aí foi o nosso esporte do apoia-se então você viu né o apoia-se é uma plataforma que você pode pegar e participar da comunidade aqui do super acadêmico colaborando né apoiando com qualquer valor a partir de um real sendo que se você conseguir apoiar com mais de 60 reais você escolhe um desses cinco livros para você ter como recompensa certo então vamos ao vídeo vamos ao tema de hoje então o capítulo que a gente vai tratar chama a dimensão intelectual do trabalho certo então trabalhar segundo a tradição sociológica filosófica especialmente de Karl Marx trabalhar uma realização de domínio de certo modo do ser humano na sua condição de sobrevivente né em relação à natureza a gente trabalha para transformar a natureza para gerar sobrevivência mas no sistema capitalista o trabalho acaba se tornando também né mas principalmente aliás o meio de sobrevivência que transforma todo mundo em tudo e todo mundo em mercadoria mas bora ver o que o Tom Morris tem a dizer sobre isso as pessoas que dizem a verdade por mais difícil que isso seja obviamente a consideram muito importante porém mesmo as pessoas que mentem para você indicam seu reconhecimento parcial e profundamente falho de pelo menos uma parte do poder da verdade consideram muito poderosa para ser confiada ele está falando sobre o uso da verdade como forma de empenho empenho da vida cotidiana no trabalho verdade e respeito o trabalho descuidado não pode ser satisfatório verdade normalmente quando você faz um trabalho meio desleixado você acaba não valorizando infelizmente infelizmente a gente vê muito isso acontecer em vários ambientes de trabalho deveríamos cultivar um ambiente no qual as pessoas não tenham medo de dizer a verdade então por exemplo né você tem um ambiente de trabalho em que quando você diz a verdade você acaba se prejudicando ou talvez prejudicando a empresa ou achando prejudicou a empresa e ele está dizendo que na verdade o estímulo à verdade deveria ser valorizado é claro que muita gente faz vista grossa para as coisas incômodas do dia a dia do trabalho porque quer manter o emprego então volta novamente a questão do próprio ambiente de trabalho capitalista que faz com que você tenha que se submeter por exemplo a uma não valorização da verdade ele menciona aqui o martin buber é um pensador do século 20 né o que é conhecido por ser tipo um dos principais autores das chamadas filosofias da alteridade e aí na na obra eu 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 e tu eu e tu eu eu e você né e tu é é o tipo de filosofia que valoriza esse relacionamento seu com o outro né com por isso que a filosofia da alteridade na tradição do grande filósofo alemão immanuel Kant buber afirma que um ser humano nunca deve tratar o outro apenas como um meio para um fim extrínseco mas principalmente sempre como um fim em si mesmo então essa tradição kantiana é da moral kantiana né diz que se você trata um outro ser humano como meio um outro para atingir um outro fim então você meio que tira a possibilidade dessa outra pessoa se afirmar como um indivíduo como um sujeito também capaz de se auto realizar né então por isso que diz que seria cada ser humano cada pessoa como um fim em si mesmo então nos relacionamentos organizacionais né não é incomum aliás pela minha experiência né é bastante comum que uma pessoa veja no outro apenas um meio certo então o professor que vê o aluno como meio meio para ter seu salário o coordenador que vê o professor como meio e que o curso se realize né a finalidade é a realização do curso e não a seja lá o que for que motiva o professor no mesmo caso para os estudantes né saber o que é que motiva o que é que interessa o estudante você simplesmente se interessa em impor ou sei lá ser simpático com alguém porque pode pode lhe dar um favor depois né uma troca de favores depois então no meio da política também tem muito isso se não criarmos um ambiente no qual exista respeito à verdade não teremos um ambiente de trabalho de respeito às pessoas então o que vai ser mais importante vai ser o resultado material e não a realização das pessoas bom eu tô falando isso aqui mas obviamente o tom olha já tá falando nível meio ideal da coisa né no dia a dia das empresas no dia a dia do trabalho especialmente no trabalho em instituições né que buscam lucro tal o que mais se vê é justamente o contrário né é das pessoas agindo de acordo com os próprios interesses e não considerando o outro como o fim em si mesmo aí tem um tópico seguinte chamado conhecimento e a necessidade da verdade sem todos os fatos relevantes para o trabalho as pessoas sentem-se perdidas e acredito ter perdido o controle sobre a sua vida e seu destino os seres humanos não suportam-se a sua volta que pareça um fato relevante como é não vou ler alguma coisa que os seres humanos não suportam se sentir impotentes por isso para compensar agarro se a primeira ideia a sua volta que pareça um fato relevante então a ideia assim numa empresa se você limita o acesso à informação limita acesso ao conhecimento das pessoas por qualquer razão então especialmente se você está num nível superior impédicos inferiores pessoas no nível inferior não pessoas inferiores mas pessoas no nível inferiores tem um conhecimento sobre a empresa sobre detalhes do que quer que seja você impede delas pessoas essas pessoas se desenvolverem e aí ela não se sente relevante né não há confiança nela alguma coisa assim sempre que confrontamos um problema confrontamos a necessidade da verdade então a verdade é uma necessidade para a resolução dos problemas agora é verdade também que a maioria dos problemas são gerados pela crença em uma certa verdade em um certo momento se não se acreditasse em certa coisa em um certo momento no futuro não teria uma problemática criada por aquela crença da verdade então não é que se mentiu ou se acreditou em algo falso que não sabia que era falso achava-se que era verdade tornando a verdade disponível por mais difícil que fosse sempre elevava o moral e dava às pessoas envolvidas sua melhor chance de sucesso aqui ele está contando de situações em que empresas estavam em dificuldades e ao invés de ocultar a dificuldade dos empregados dos colaboradores depois o dono né o gestor a pessoa que estava no comando decidiu contar tudo para todo mundo aqui no Brasil tem uma história parecida com isso de uma fábrica de móveis se eu não me engano acho que era móveis que a fábrica pegou fogo logo depois de um grande investimento da empresa e aí o dono da empresa chamou todo mundo logo depois né no lugar lá todo destruído e falou olha a empresa somos nós e não esse lugar aqui destruído então nós vamos reconstruir juntos então temos esse problema sem dificuldades vamos reconstruir juntos então se ele chegasse não tá tudo bem tá tudo bom né o seguro vai cobrir alguma coisa assim que deixar as pessoas mais tranquilas não sendo verdade provavelmente as consequências seriam piores deve-se sempre lidar com a verdade de modo a torná-la coerente com a beleza a bondade a unidade ele está falando da coerência da verdade com os outros quatro elementos que formam a excelência segundo o Tom Morris a beleza a bondade a unidade sem entender isso falar a verdade pode ter um impacto corrosivo em um relacionamento ou no local de trabalho então por exemplo né você pode pegar e falar uma verdade de maneira leviana né de maneira descuidada sem atentar para uma beleza ou bondade mas principalmente a bondade nesse caso e aí a verdade acabar causando mal então tem que estar junto ali as duas coisas o próximo tópico chama o princípio do poder duplo na medida em que alguma coisa tem potencial para o bem tem poder correspondente para o mal na maior parte do tempo cabe a nós decidir como usar esse poder então seria por exemplo os usos de qualquer tecnologia serve tanto para fazer coisas boas quanto fazer coisas ruins porém é importante também ver que o princípio do poder aplica-se tanto aqui quanto em qualquer outra parte se abusarmos da verdade se usarmos para criar feiura o mal e a desunião um mal terrível pode resultar então tente imaginar né situações em que você diga verdades né coisas verdadeiras mas que causam a discórdia né dentro de uma empresa por exemplo ele vai tratar aqui né vai mencionar tomas robes uma coisa que me incomoda esse livro é o fato de ele trazer citações meio soltas ele tenta conectar mas às vezes não vai tem muitas citações soltas no meio do livro então ele fala aqui do tomas robes disse que o conhecimento era poder e é verdade mas muitas vezes interfere-se infere-se uma proposição sutil e perigosamente falsa dessa afirmação a crença de que se você quiser obter e manter o poder é melhor obter e manter o conhecimento com total exclusividade acumulando esse conhecimento e protegendo com uma propriedade particular então nesse caso né muitas vezes as pessoas em posições de poder não deixam que a informação circule livremente na organização na empresa no ambiente fazendo com que só ele possa tomar decisão então isso é problemático no sentido de que apesar dessa pessoa tá acumulando poder tem poder muito acumulado nela própria causa uma dificuldade em delegar coisas então uma pessoa muito centralizadora pode acontecer isso além de achar que concentração no poder concentração de informação de conhecimento ela não consegue delegar porque as outras pessoas não sabe o suficiente para tomar decisões assim ele mencionou ele mencionou robes mas não desenvolveu nada tomas robes foi o cara que trouxe a idéia do do leviatã né a idéia de um de um de um governo centrado numa figura é super poderosa não é figura centralizadora que faz com que a discórdia e a e a violência não não se espalhe pela sociedade porque ele dizia que o lobo o homem novo do próprio homem e aí não fala nada só disse que conhecimento é poder o que francis bacon também falava isso então fica uma coisa meio solta citar o autor assim sem fazer nada viu tom morris eu não sei se você algum dia vai ver esse vídeo se você vai saber que eu tô falando em português português já que você americano e talvez saiba né português mas quando você cita alguém você tem que trazer algum tipo de relevância para citação e não simplesmente colocar o nome dele lá com uma citação uma frasezinha de três palavras qualquer expansão dessa base de poder expande também o escopo ao alcance geral do seu poder pessoal ainda falando sobre a concentração de poder uma pessoa só né poder no caso conhecimento né em uma boa em uma boa sala de aula professor aprende com os alunos da mesma forma que eles aprendem com o professor novamente uma coisa que em sala de aula meu que aprendi isso com experiência né muitas vezes eu ficava tão preocupado em demonstrar que sabia o que tava dizendo que se eu me perdesse eu ficava todo desnorteado e com experiência eu vi que muitas vezes é bom eu não sei eu esqueci isso deixa eu consultar aqui às vezes alguém na própria sala né alguém da turma mesmo o estudante ele conhece sabe aquilo ali e te ajuda ao resgatar aquela informação compartilhe seu conhecimento e multiplique seu poder aqui é a recomendação final do sub-item do capítulo compartilhe o conhecimento multiplique o poder então uma pessoa que sabe partilhar o conhecimento acaba tendo mais poder porque tem mais vias de lidar com aquele inclusive para delegar informações delegar ações delegar decisões e confiança né naquilo ali a prática da gerência de livros abertos é um termo aqui acho que ele conclui com isso antes de ir para o outro item verdades e mentiras que eu vou ficando por aqui então esse foi o capítulo intitulado a dimensão intelectual do trabalho então que a gente pode concluir aqui a partir das falas né do tom morris ele evidentemente né nesse nesse capítulo ele demonstra que ele tá integrado com o próprio sistema né o próprio modelo de trabalho da sociedade que a gente vive que é uma sociedade capitalista monetarista né baseada no consumo mas que tenta desenvolver um discurso de autorrealização especialmente nos ambientes organizacionais das empresas né para que as pessoas envolvidas tanto quem tá na no alto da cadeira de comando contra o subalterno se sintam parte integrante de alguma coisa maior eu diria que no momento que a gente vive é meio difícil pensar dessa maneira apesar de que seria a bandeira ideal de lidar com o trabalho a autorrealização uma busca isso aí especialmente que assim por experiência própria depois de muito tempo dedicado e elogiado no ambiente de trabalho é de ensino né ser descartado ser descartado apenas por ser um funcionário é que tá muito tempo na empresa e por isso tinha uma um valor de hora-aula muito alto é ser descartado junto com outras pessoas só pela mesma razão sem ser levado em consideração nada mais além disso isso é muito problemático porque tira a fé tira confiança na própria dedicação ao trabalho não sei se vocês conseguem acompanhar isso entender isso quem tá assistindo mas eu acho que é muito problemático bom então eu vou ficando por aqui né espero que vocês tenham gostado que né estejam gostando dessa playlist esse é o segundo episódio e ainda deve ter muito ainda o livro é grandezinho nem terminei de ler ainda falta ainda o final do último capítulo né do última parte que é sobre a unidade e espero que vocês estejam gostando né de like no vídeo compartilhe o vídeo comente e coloca suas impressões aí sobre o que o tomor está dizendo e sobre as minhas opiniões também é claro e não deixe de se inscrever no canal se você não tá inscrito e apoiar o canal se puder no apoia-se é só ir ali na descrição do vídeo no primeiro link clicar e na descrição tem outras coisas né tem minhas músicas nos livros também é de uma olhada nos livros lá na clube de autores na estante virtual tem livros meus você pode dar uma olhada se quiser pode comprar claro tem aqui atrás alguns livros meus né esse aqui deixa eu ver esse aqui é meu minha coletana de de romances de histórias mais da juventude né são basicamente histórias de horror histórias de policiais histórias mais pesadas digamos assim mas leitura interessante esse aqui não esse aqui esse aqui é uma biografia que eu escrevi sobre a fundadora da biblioteca motelobata aqui em salvador a denise tavares os outros não são meus né mas tem mais livros meus você pode olhar aí na descrição do vídeo tem mais livros e bom qualquer outra coisa é só colocar nos comentários que eu tento sempre responder valeu até o próximo vídeo